Oi pessoal, bom dia! Todo mundo bem? Todo mundo na paz de Cristo? Pessoal, muita gente nos vídeos perguntando Edmilson, você fez o mata-burro e não mostrou como é que ele ficou, o mata-burro? Mostra pra gente! Eu vou estar mostrando pra vocês, gente, agora, o mata-burro. Vejam só, pessoal, esse é o mata-burro, tá vendo? Colocou a terra aqui, eu vou ter que colocar mais um pouco de terra nele, porque ele não ficou 100%, mas está ótimo, melhor do que o que estava, o mata-burro estava muito perigoso, tá vendo? Aqui a rampinha, subi, e aqui a outra, tá vendo? E aqui eu vou mostrar ele do outro lado, chegando, tá vendo? Vou virar agora, vou mostrar pra vocês ele na entrada. Olha só como é que ficou bonito. Vocês estão vendo uma placa ali, gente, diferente na entrada da chácara? Isso aqui é uma chácara, é uma, perdão, uma entrada, uma placa da Patrulha Rural, né? Que é um trabalho do pessoal do 7º Batalhão de Polícia Militar aqui da nossa cidade. Eles estão fazendo um ótimo trabalho, eles estão visitando as propriedades, e qualquer, tá vendo aqui, ó, vou mostrar pra vocês, área monitorada, Patrulha Rural, aí tem os telefones, a minha propriedade é a número 3, tá vendo? A número 3, e de acordo com isso aqui, qualquer coisa que acontecer, gente, eles têm o grupo, aí eu vou entrar no grupo, eu tenho o do grupo e tenho o particular deles, do pessoal. Então, eu, mas o certo é entrar no grupo, que eles vão ver o recado lá na hora, se acontecer alguma coisa aqui, eu só mando, mando um oi pra eles e falo que tô em perigo, alguma coisa assim, e vou falar que é a chácara número 003, e eles já vão procurar lá no cadastro, já vão achar, já vão ver que é a minha propriedade. É, eles vão vir aqui, entendeu? Como é maravilhoso, eu quero parabenizar o pessoal do 7º Batalhão de Polícia Militar, né? Eu não vou agradecer só a um, né, que é um trabalho em todo, né? Vou agradecer a todos, que é uma ótima, foi uma ótima atitude, viu? Por parte do batalhão, nos dar essa segurança, porque o pessoal da roça, ultimamente, eles andam muito, muito esquecido, né, gente? Muito, eu não diria largado, né, mas um pouco esquecido. E, graças a Deus, eles fizeram aí, estão fazendo esse trabalho maravilhoso, e eu agradeço a todos de coração, não só eu, né, mas como muitos fazendeiros e chacareiros por aqui, né? Porque, ultimamente, morar em chácara tá muito difícil. Hoje, não, graças a Deus, a gente já tem, igual, uma chácara, igual essa minha aqui, eu já posso ter uma arma, posso ter duas, três armas, né? Então, mas eu não pretendo ainda comprar arma ainda, não, tá? Vou pedir a Deus mesmo pra nos guardar aqui, e com o apoio da polícia, né, da Polícia Militar aqui da minha cidade, a gente vai vencendo, né? E ali tá nosso gadinho, ó, estão bebendo uma aguinha. Eu vou mostrar pra vocês o bebedouro que eu instalei, vou mostrar todos os três bebedouros que eu instalei pra vocês, porque muita gente também me perguntou a respeito dos bebedouros, né? E eu já instalei todos os três, vou tá mostrando pra vocês aqui, ó. Olha só, gente, que paisagem bonito. Ainda tá verde, né? Mas agora, gente, seca muito rápido, tudo seca muito rápido. Olha, mas como vocês podem ver, ainda tá um pouco verde, né? Eu vou abrir aqui um cochete, né, pra gente entrar aqui. Vocês estão vendo aí, os bezerrinhos já estão bebendo. Futuramente, gente, eu quero... Futuramente não, breve. Eu vou fazer uma casinha por cima de cada bebedouro desse, pra água ficar fria, né? Porque no lugar dos bebedouros aqui não tem água, então ele ficou no meio do sol, fica uma água quente, né? O animal bebe, mas eu sei que não é bom. A gente gosta de uma aguinha fria, assim como a gente gosta, eles também gostam, né? Aí eu fiz aqui, eu coloquei, instalei o bebedouro, tá vendo? Aqui o gado tá bebendo. E aqui, a água vem lá de cima, né? Da caixa d'água. Como vocês sabem, eu fiz uma instalação e desci aqui. E aqui eu instalei o bebedouro. Em cada bebedouro desse aqui, gente, eu instalei um registro. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? Cada bebedouro tem um registro. Se eu... Pra mim fazer a limpeza, né? Ficar mais prático pra fazer a limpeza dos bebedoures. Porque os meus bebedouro eu limpo toda semana, gente. Uma vez por semana é limpo todos. Porque suja muito rápido, fica aquele lodo na caixa, sabe? Então eu faço... Eu já deixo aqui pra facilitar, né? Nosso trabalho. Veio mexer aqui pra limpar, é só fechar o registro. Tá vendo aqui o registro? Você fechou, parou, tá vendo? Abriu de novo. Limpou, abriu. Tá ok. Então, esse foi o trabalho que eu fiz com os bebedoures. Vocês estão vendo? Os gados estão começando a vir. E essa semana eu vou mostrar também pra vocês, gente. A gente vai fazer a vacina no gado. É a raiva, a fitosa, a gente vai tá fazendo ela agora. Eu não tinha feito ainda porque o curral não tava pronto. Esse curral tem me dado trabalho, viu, gente? Aí é assim mesmo, né? Hoje tudo que a gente vai fazer tem trabalho. Não tem nada fácil, né? Quer dizer que tudo tem seu trabalho, tem seu preço. E eu vou lá mostrar o outro bebedouro pra vocês. É o mesmo sistema desse aqui. Eu vou tá mostrando pra vocês. Vamos lá comigo. Olha só. Tem uma sombrinha. Mas o capim tá quase seco. Mas eu tenho muita palha. Graças a Deus, esse ano tem muita palha o capim. No verão eu não vou passar tanto sufoco. Claro que ele seca, né? Mas você põe aí um mineral com um pouco de... É uma ração com um pouco de ureia, né? Que a ureia ajuda eles a comer essa palha. Então, a gente tá fazendo tudo certinho pra ver se a gente não passa sufoco aqui. Da agora pra frente é só verãozão mesmo, né? Tem mais uns três meses aí de sol. Só sol mesmo, sem chuva, sem nada, gente. Tá vendo? Esse aqui é o bebedouro desse piquetinho aqui, que eu dividi em duas partes. Vocês estão vendo uma cerca aí? Lá embaixo tem a outra, verão no mato. E aqui tem a outra. Então, fiz dois piquetes aqui pra aproveitar o bebedouro. Eu coloquei ele no meio, né? Então, os dois piquetes pra um bebedouro. Como não tem muito gado, né? Meu cateportum, então aqui dá pra eles suficiente, tá vendo? Aqui tá o bebedouro. Aqui o outro tá o mesmo sistema, tá vendo? Tá vendo o registrozinho ali? Vai lavar, fechou, lavou, abriu novamente. E tudo ok, né? Agora eu vou mostrar ali o do curral pra vocês. E são três que eu instalei, né, gente? Por enquanto. Mas eu tenho que instalar ainda mais três. Eu tenho que pôr água lá pra aquela parte que eu comprei. Porque lá seca no verão. Então, eu tenho que dar um jeito de levar uma água pra lá. Lá eu vou ter que instalar mais dois bebedouros. Eu dividi lá em dois piquetes. Então, vai ser... Aliás, em quatro piquetes, vou usar dois bebedouros. Eu vou mostrar aqui o outro bebedouro pra vocês, gente. Que eu instalei aqui perto do curral. Vou voltar mostrando ele aqui pra vocês. Enquanto eu chego lá, vocês vão aí me acompanhando. E vendo aqui como é que tá as coisas mais ou menos. O curral eu tô quase terminando, gente. Não terminei ainda porque é muito difícil. Só, né? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês o outro bebedouro. Que é esse aqui. Tá vendo, gente? Ele foi limpo essa semana. Mas ele já tem lodo, ó. O trem é... É muito complicado. Vou mostrar aqui pra vocês ali, ó. O sistema. Vocês estão vendo o registro? Tá lá o registro, sim. Vai limpar, fechou. Limpou, abriu. E ok. E depois desse vídeo, eu tenho uma declaração pra fazer pra vocês. Depois desse vídeo, não. De mostrar os bebedouros, né? Mostrar o gado. Eu tenho uma notícia muito ruim. Que é uma coisa que eu preferia nem falar. Mas eu tenho que falar por respeitar vocês. Porque ontem eu coloquei no meu Instagram lá. E muita gente comentou. Inclusive eu nem respondi, gente. Porque eu tava muito mal. Ontem eu não tive ânimo pra nada, sabe? Ontem pra mim foi um dia triste. Muito triste. Um dos piores dias da minha vida. Mas Deus sabe o que faz, né? Eu queria dizer pra vocês que a nossa cachorrinha Akira foi atropelada. E morreu, gente. No final desse vídeo, não sei se vocês perceberam. Mas eu ainda tô um pouco abatido. Um pouco triste. Ontem eu chorei bastante. Chorei bem. Porque eu não tenho vergonha disso. De dizer que eu amo meus animais. Eu amo mesmo e pronto. E Akira, ela fez parte da nossa vida, gente. Akira, ela teve, nesses 10 anos que ela teve aqui conosco. 10, não 11, quase 12 anos. Ela foi uma alegria aqui em casa. Ela era uma cachorrinha muito caladinha. Ela não tinha, não era aquela arisca igual o Tó de amel. Akira era mais na dela. E era muito ligada a mim. Ela gostava demais de mim. E eu ainda gostava mais dela. Não sei se vocês percebiam, mas aqui na chácara, todo lugar que eu tava, não precisava procurar pela Akira. Ela tava no meu pé, gente. Ela tava sempre comigo. Aonde eu ia, ela tava. Eu vou sentir muita falta dela. Ela nos trouxe muita alegria. Nós amamos ela. Vou continuar amando. Nunca vou esquecer. Ela foi um presente na nossa vida. Desde o início. Que a gente chegou aqui. Akira, eu trabalhava no Detran na época. E tinha uma vizinha lá do lado. Ela tinha uns cachorrinhos, né? Os Fox Paulistinha. Eu sempre pedia pra ela. Quando a cachorrinha desce e cria pra ela tirar. Eu ia comprar. Eu queria comprar uma dela. E aí, um dia eu tava lá no Detran. Ela chegou. E falou. E de milho eu tenho. A cachorrinha ali pra te vender. Você quer? Eu falei. Quero sim. E aí, na época, eu paguei 250 reais nela. Aí, cheguei lá em casa com ela. E aí, mas só uma alegria. A Fran gostou demais. E eu já amava aquela bichinha. Quando eu bati o olho nela. Que eu vi aquela bichinha pintadinha de branco com preto. Com aquelas manchas. Eu fiquei. E comecei a me apegar com ela. E ela se apegou comigo. Então, durante esse tempo, a gente mudou pra chacra. E ela gostou demais, gente. Ela se adaptou aqui na chacra muito rápido. Gostava demais de correr. Eu lembro que ela não saia do meu pé. Ela só ia pra caminhada. Mas a Fran, se eu fosse, se eu não fosse, ela não ia. Eu peço desculpa a vocês, gente. Eu sei que tem muita gente que entende. Mas tem muita gente que critica. Mas eu não me importo com isso, não. Pra mim, foi como morreu um membro da minha família. Ela era a minha família. Fazia parte da minha família. Aqui é só eu, é a Fran. E os cachorros, né? Então, ela fez parte da nossa vida durante esse tempo todo. Mas eu quero dizer que eu vou superar. Não é fácil. Mas eu vou superar em nome de Jesus. E vou lembrar só das coisas boas que é aquilo. Eu lembro que até pra tomar banho, gente, no banheiro. Na hora que eu entrava no banheiro, ela vinha atrás de mim. Aí eu fechava o vidro do box, do banheiro. E ela ficava ali, deitadinha. Perto do vaso ali, olhando pra mim. Enquanto eu não terminava de tomar banho, ela não saía de lá. Então, é por isso que a gente se apega, gente. Os bichinhos, eles amam a gente. E eles não querem nada em troca. Eles não pedem nada em troca. Mais uma vez, eu peço desculpas a vocês. Ontem eu queria falar, mas não consegui. Foi muito triste. E eu tô realmente muito, muito mal, gente. Muito mal mesmo. A Kira? Eu nem acredito ainda que a Kira morreu. Pessoal, um abraço. Fiquem todos na Pai de Cristo. E aí, eu tô muito bonito. Tchau.